Então, imagina que nós tivéssemos aqui um documento com título, subtítulo, outro título, outro subtítulo. Então, o título principal seria o H1. Um subtítulo do H1 poderia ser o H2. É um título de menor relevância, mas é um título também. E o browser vai interpretar essas linhas, que nós marcamos como sendo títulos do documento, com uma formatação diferente. Agora, essa formatação é uma formatação padrão do browser. Formatação nós vamos aprender no momento que estivermos estudando CSS. Agora, essa formatação básica do browser já dá para nós, usuários, a visão de que, opa, esse título aqui é um título mais relevante do que esse outro daqui. Nós poderíamos utilizar outras tags aqui. Como eu falei, nós temos a tag que vai dar H1 até H6. E quanto menor, ou seja, H1 é mais relevante, H2 é menos relevante do que H1, H3 e assim por diante. Então, eu poderia colocar aqui uma tag H3, que é menos relevante do que a tag H2. Isso aqui são títulos e subtítulos dentro de um documento. O que é isso, então? Se isso aí não é necessariamente para a gente estilizar a nossa página, dar um visual diferente, então para que serve isso? Isso aqui é o que a gente chama de marcação semântica. No HTML, isso aqui, para quem está estudando XHTML, isso aqui é um dos principais conceitos da linguagem. Marcação semântica é um conceito fundamental na construção de sites webstandard. O que significa ser webstandard? Significa que ele está aderente às normas da web desenvolvidas pela W3C, que a gente vai estudar isso mais adiante. Mas a semântica, ela acompanha a gente durante toda a fase de criação e manutenção dos sites. O desenvolvedor deve estar preocupado com a semântica de marcação. Então, a semântica é a parte da linguística que estuda os significados das palavras. Está traduzindo para XHTML. O que isso tem a ver com XHTML? Eu já ouvi isso em português, mas em HTML, o que significa isso? Semântica. Semântica deve ser interpretada assim. Ela é a marcação semântica que usa os elementos da linguagem HTML, XHTML, em conformidade com o significado dos seus elementos. Então, por exemplo, se isso daqui é um título, então eu vou utilizar a tag H1. Se isso daqui é um subtítulo, a tag H2. E isso aqui é um parágrafo. Então, nós temos uma tag para indicar para o browser que isso aqui se trata de um parágrafo. E essa é a tag do parágrafo, a tag P. Lembrando sempre de fechar a tag, porque nós estamos trabalhando com o documento XHTML. Tá bom? Então, está aqui o nosso parágrafo. Vamos ver o que acontece quando eu coloco essa tag de parágrafo aqui. Vamos voltar aqui no nosso documento. E, opa, ele deu uma quebra de duas linhas aqui. Deu uma quebra de linha e deu mais um espaço entre esse segundo bloco de texto aqui. Vamos pegar o segundo parágrafo e vamos colocar mais uma tag P aqui. E está aqui o nosso segundo parágrafo. E eu já vou marcar o nosso terceiro parágrafo. Então, esses aí são os nossos parágrafos. Estão aí. Certo, pessoal? Agora, aqui embaixo, percebam que eu tenho uma lista de benefícios em se trabalhar nessa empresa. E a gente quer estar fazendo quebras de linha aqui nesses elementos. Eu poderia colocar esse aqui como um novo parágrafo? Poderia. Poderia colocar aqui como um novo parágrafo. Ele vai estar quebrando essa estrutura ali para a gente. Mas, o texto vai continuar tudo em uma linha só. Então, como é que eu posso fazer para quebrar as linhas desse texto? Mas, fazer uma quebra simples. Não uma quebra maior, como é a quebra do parágrafo. Aí, eu tenho uma outra tag, que é a tag BR. Essa tag BR, ela fecha na própria tag de abertura. Como é que eu faço esse fechamento? Eu dou um espaço no final da tag e coloco uma barra invertida e fecho. Isso aqui é errado. Eu não deixar um espaço é errado, segundo as regras do XHTML. Então, é sempre com o espaço. Então, quando eu coloco essa tag, ele força a quebra de linha aqui nesse texto. Então, vamos colocar algumas tags BR aqui para a gente ver o resultado aqui no nosso código HTML. E aqui está. Então, ele quebrou a linha de cada uma. Ele quebrou a linha exatamente nos lugares que nós queríamos aqui. E deixou exatamente da forma como a gente estava esperando. E agora, por último, nós temos aqui um texto aqui informando diretamente de Brasília. Para indicar que esse aqui é mais um parágrafo, eu poderia utilizar uma outra tag, mas vamos trabalhar só com parágrafo, cabeçalhos e quebras de linha por enquanto aqui. E aqui está o nosso conteúdo HTML. Ele fez a quebra do parágrafo aqui. Nós podemos colocar quebras de linha aqui também. Com a tag BR. E o resultado está aqui. Ótimo. Agora, eu quero mostrar para vocês mais uma característica das tags. Até esse momento, nós só utilizamos tags, sem o que nós chamamos de atributos. Então, as tags, elas podem ter atributos. O atributo, ele vai sempre na tag de abertura. Então, eu tenho a tag de abertura e de fechamento. Então, o que nós vamos colocar aqui é um atributo, por exemplo, a line. Vou colocar este atributo para alinhar este texto que está à esquerda do documento. Eu quero deixar ele alinhado. Então, o atributo, ele sempre é declarado da seguinte maneira. O nome do atributo, mais o sinal de igual para atribuir um valor e o valor sempre entre aspas duplas. Novamente, o atributo também é sempre em letras minúsculas. E aqui, eu vou botar o valor do meu atributo. Center. Então, eu quero alinhar este texto ao centro. Então, está aqui. Se nós quisermos alinhar o subtítulo aqui também. Align. Center. E nós poderíamos fazer a mesma coisa aqui para este texto aqui embaixo. E vocês vão ver que ele vai alinhar todo o texto. Align. Center. Está bom? Então, esta foi a aula de hoje. A aula de parágrafos e cabeçalhos. Então, até a próxima aula, pessoal. Onde nós vamos aprender a conhecer um pouco mais de outras tags, outros elementos. Para a gente continuar fazendo as nossas marcações semânticas nos nossos documentos HTML. Até lá. So, vamos lá. O que é isso?